Alô gente, aquele abraço a vocês, padre natalício nesse dia 1º de fevereiro, esse é o mês do carnaval, é o mês das cinzas, de hoje há 22 dias, quarta-feira 22 de fevereiro, Lunardelli vai estar recebendo tantos romeiros, 22, e nós estaremos colocando cinzas na cabeça do pessoal. Mas eu quero lembrar você que domingo que vem vai acontecer a Romaria de Ocesana, nosso bispo Dom Carlos José, convidando a todos nós para a gente ir até a Pucarana, participar dessa grande Romaria, a quarta Romaria de Ocesana. Mas você vê que eu estou aqui na praça do nosso santuário, você vê aqui o monumento de Santa Rita, as últimas horas dela, essa é a praça de Santa Rita que você pode conhecer, e quem já conhece vem visitar a gente sempre que puder. Essa é a nossa praça, nosso povo querido de Lunardelli acolhendo você. Mas o evangelho de hoje então, como eu já disse, fala de Jesus visitando a terra dele, é Marcos capítulo 62, de 1 a meia dúzia, e ali no final diz assim, Ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. O povo de Jesus, a terra de Jesus, o povo não tinha fé. Não pôde fazer milagres, apenas impôs as mãos, interessantíssimo, impor as mãos, curou alguns doentes. Eu quero aqui insistir com você, começando o mês de fevereiro, vamos começar com esse projeto, vamos fortalecer nossa fé, não deixam que polua a sua fé, não deixam que estraga a sua fé, que roubem a sua fé. Pratique a sua fé, é interessante que quanto mais você pratica, mais a fé aumenta, é interessante isso, quanto mais você deixa de praticar, mais ela vai morrendo. Então pratique a sua fé, pratique a sua religião, aí onde você mora, aí na sua comunidade, na sua paróquia, seja dedicado a oração, seja dedicado a obra de misericórdia, seja dedicado a caridade, dedicado, dedicada. E sempre que você puder, venha visitar o nosso santuário. Nós estamos aqui, ó, de braços abertos esperando você. Domingo que vem a Romaria, na Diocese de Apucarana. Vamos para Apucarana, dia 5. E no dia 22, aqui em Lunardelho, eu espero muita gente, temos cinza para você, começar a quaresma. Eu quero dar esta bênção para você, e rezar para que a sua fé não esfacele, a sua fé não dilua, que a sua fé seja forte e resistente. Senhor Deus, confirma a bênção, sobretudo para quem está doente, e que esta bênção permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.